Todos são tão legais! Sorria mostrando os dentes! Lily, eu preciso de um sorrisão! Diga olá pra sua vovó! Oh, vovó! Preciso me livrar desse aparelho! Oh, uma balinha não vai fazer mal! Pega o que for, mas não toque nos meus dentes! Tire isso! Mesmo? Pronta? Leia isso! Cuidados com o aparelho dentário! Eu não posso tirá-lo! Desculpe! Vamos ver... Eu já sei disso! Aparelho dentário é igual a hora de mudar seu estilo! Interessante! Esse combina comigo! Legal! Ah, sim! Chiclete legal pra uma garota legal! Uau! 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 Ela está ficando maneira! Eca! Talvez eu tenha exagerado! Desculpa! Ok! Eu vou conferir primeiro! Corte alimentos grandes em pedaços pequenos! Ok! Isso deve ajudar! Ele é tão querido! Eu amo ele! Obrigada! Qual o seu problema? Qual o seu problema? Estou de saco cheio disso! Vamos, pessoal! Fala sério! Eu posso ser sua amiga! Obrigada! Dia de ensaio! E o próximo participante... Lili! Sou eu! Sou eu! Ok! Ok! Se eu não vou ao show do Chris, você também não vai! O quê? O quê? Era isso! Você não é a Lili que eu conheço? Essa que eu sou agora! Aquele aparelho! Eu tenho que ajudá-la! Olá! Olá! Você está se sentindo! Por que você não está sorrindo? Sorrindo? Por que eu não estou sorrindo? É por isso! É por isso que eu não posso sorrir! Olha! Tem muitas vantagens em usar aparelho! Peça a qualquer hora! Sorria! Uau! Olha! Não serve pra nada! Com licença! Com licença! Esse é o banheiro masculino! Quer ver algo legal? Píris instantâneo! Nossa! Foi demais! Otário! Amo cachorro-quente! Elvis? Oh! Ele é bem o meu tipo! Não posso mais perder tempo! Vou virar uma garota linda! Só preciso de um visual novo, bonito e bacana! Vou roubar o coração dele! Maquiagem! Vi isso no TikTok! Parece incrível! Sai a máscara! Rosa é a minha cor! Que sedutora! Irresistível! Legal! Mas preciso demais! Algumas sardas brancas vão me deixar mais bonita! Amo os truques do TikTok! Um curativo tá dando sopa e tá na moda! Oi! Quer brincar? Agora é minha! Você é uma grossa! Ok! Hora de repaginar seu visual, boneca! Preciso do seu cabelo! Eu amo transformações! Só um minuto! Estou careca agora! Você tá ótima! Hã? Cabelo rosa? Oh! Já sei! Obrigada, boneca! Eu sempre quis o cabelo rosa! A espuma para cabelo é a minha arma secreta! Vou deixá-lo incrível! Vai ficar fabuloso! Uh! Você precisa se aprontar, Elvis! É tão satisfatório! Ah! Prontinha! Cabelo novo, maquiagem nova! Ah, não! Todos os brilhos! Não posso desperdiçá-los! Oh! Tive uma ideia! Um pouco de pó nunca fez mal a ninguém! Uhum! E é só para os lábios! Acerte dois coelhos com uma caixadada só! Limpinho e brilhando! Em forma de coração para o meu amor! Que cheiro bom! Hora de aplicar! Já chega! Os beijos estão prontos! Hum! Ah! Hum! Hora de trocar de roupa! Hum! Vou comprar algo da Lala Store! Hum! Entrega expressa! Uh! Que rápido! Desempacotando o vestido! Ah! Uau! Que lindo! Hã? Só um pouco longo! Bem, a cor é incrível! Ah! Enrolando! Uh! É macio e confortável! Vou desfilar! I am woman! I am fearless! I am sexy! Uau! Ai! O quê? Tô presa! Uh! Uh! Ok! É muito longo mesmo! E os sapatos não ajudam nada! Preciso de uma solução! Uh! Já sei! Ah! Vejam isso, pessoal! Uh! Um simples cinto pode mudar o vestido! Um simples cinto pode mudar o vestido! E vai ficar mais estiloso! Só precisa ajeitar! Agora é um vestido curto! Ah! Tô quase pronta pra você! Mua! 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 Essa calcinha tá coçando! Hum! Gostei do meu novo estilo! Uh! Oh! Oh, não! Sou eu? Eca! Que cheiro horrível! Hora de limpar! Vou tentar este truque! Pasta de dentes pra limpar e refrescar! Ok! Hora de lavar os pés! Hum! Hum! É estranho, mas é bom! Eu deveria ter tentado isso antes! Talvez todos os dias! Ah! Bem refrescante! Tão mentolado! Ok! Vou dar uma olhada! Uau! Parecem tão limpinhos! Que até vou provar! Perfeito pros meus sapatos novos! Quase pronta! Estes são muito escuros! Precisam de mais cor! Minha arma secreta de novo! E um pouco de cor! Modo artista ativado! Aham! Eu amo a textura da espuma pra cabelo! Ou talvez esteja muito verde! É! Tá tudo verde! Ou... Hora de lavar! Ufa! Achei que ficaria tudo verde! Estou bem pronta! Ok! Preciso caminhar um pouco! Talvez seja muito alto! Acho que preciso praticar! Ufa! Melhor hora do dia! Pronto! Ok! Hora de continuar minha transformação! Uh! Pobre Hug! O que você está fazendo aqui? Ah! Eca! Vou te limpar! Não se preocupe! Estou aqui pra isso! Só preciso remover isso! Nem quero saber o que é! Vamos lá, Hug! Agora você está seguro! Na verdade, você pode ficar comigo o tempo todo! E precisa de uma transformação também! Vamos tentar algo novo, Hug! Ou devo dizer, Kissy! Oh! Você está muito melhor! Que transformação total! Olhos fofos pra você! Eu não consigo ver! Uau! Tudo parece melhor agora! Acho que estamos lindos, né? Preciso limpar isso! Eu devo mandar uma mensagem primeiro! Oh! Que estressante! Tenho que fazer isso agora! Você curte a Kissy Missy? Enviar! Oh! Minha nossa! Estou em pânico! Que estresse! E se ele ler e nunca responder? Oh! É ele! É ele! Ah, não! Sou muito azarada! Oh! Não! Meu telefone! Reage, por favor! Oh! Ah, não! Eu nem estava com sede! Por que comigo? Estresse ridículo! Preciso me acalmar! Tenho uma ideia pra diminuir o meu estresse! Minha terapia é a criatividade! E tive uma ideia pra esta garrafa simples! Vou fazer uma garrafa de água da Kissy Missy! Isso vai ser bom pra minha roupa e me relaxar! Viu? Boa ideia! Oh! Que perfeita! Só preciso de refrigerante rosa! Morango é o meu preferido! E é a cor do amor! Mal posso esperar pra ele ver! Uh! Ganhei uma garrafa nova e me sinto bem relaxada! Mas ainda não acabou! Ela tem braços e pernas! Totalmente transformada! Uau! Amei! Oi, pessoal! Agora estamos prontas! Hum? Hã? Uh! De repente, fiquei com sede! Elvis? Tô chegando! Hã? 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 Eu ia dizendo, são incríveis! Hã? Hã? Eu quero uma foto Eu sou gostosa Sorria, sorria Ok, calma, um de cada vez Obrigada, eu preciso ir Aí, Elvis, tô chegando Onde lá eu vou? Com licença Eu preciso, Elvis Aí está você Oi, Lola Quer sair comigo? Bem, na verdade... Não, nós vamos fazer nossa lição de casa Bom demais, pra ser verdade Quem é aquele? Escola nova, legal Hora de uma transformação Espera Vamos, abre os olhos Acorda Você está vivo Ainda bem Minha salvadora Você é tão... Original Obrigado Vou dar o fora daqui Espere, não vá Não Por quê? Por que ele fugiu? Não foi à toa Preciso dar um jeito nisso Minha escova de cabelo Vamos Vamos Não Quero viver Não quero ser Mais deste mar Ah, um baú do tesouro O que é isso tudo? Eca Vamos ver Um monte de pequenos círculos? O que? Eu posso cobrir minhas espinhas Os humanos realmente tem bus de gangas e chinhocas aos montes Tudo bem, vou tentar isso Tenho que cobrir tudo Não funcionam Ah, isso dói Eca Funcionou Ótimo Vou tirar todos Eca Ai, que nojo Santos sete mares Suave como uma pérola O que é isso aqui? Vou tirar isso Fora Eca Que coisa mais nojenta Saia do meu rosto, por favor Eca Uma minhoca Que nojo Enfim, não precisa ligar pra Úrsula, afinal Ah, não Tenho que dar um jeito nisso Vamos dar uma olhada no baú do tesouro Que coisa horrível Como será que isso funciona? Bom, acho que entendi Vou colocar um pouco de leite de coco nele Talvez isso ajude Excelente Por favor, funcione sua geringonça Tô tonta Funcionou Espera um segundo Algumas sobras do café da manhã? Talvez eu possa usá-las Que tal? Ah, não Ei, o que é isso? Parece assustador Mas quem sabe isso funcione Ah Ah, por que ficar lindo é tão doloroso? Mas meu príncipe vale a pena Que macio Ah Essa coisa não é nada suave Vamos, coisa mágica Faça a sua parte Ah Ah Tá vermelho Tá vermelho Ah Tive uma ideia Eu ouvi humanos falando sobre uns slimes Isso é o que eles fazem, certo? Obrigada por me ajudar, amigo As cócegas Sim, missão cumprida Oh Minha cabeça tá coçando Será que eu preciso lavar? Ah O que? Ah O que eu vou fazer? Ah Tive uma ideia Parece que precisa de uma lavagem depois de tudo Mas primeiro vamos pegar algumas algas Com licença, sapinho Eu vi meu amigo tritão fazer isso no cabelo dele Então eu deveria tentar também Ah Acho que ele fazia assim Provavelmente o único gancho seguro que conheço Agora tenho que puxar Uhul, excelente Mas tem um longo caminho pela frente Ah Eu odeio esperar Peito Ah Isso é o que eu chamo de cabelo cacheado com movimento É hora de fazer minha maquiagem Eu mereço todos os brilhos Ah Pintura de rosto humano Mas eu quero ficar mais original Assim como o meu príncipe disse A rede, a pintura E pronto Tão legal e estiloso Uau Mal posso esperar pra beijar o príncipe Mas O que eu tenho para os lábios? Ah Parece estranho Espero que não me faça parecer um peixe Ah 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 Sebastião Não pensei que fosse você Obrigada pela ajuda Ah 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 Isso não O colar da mamãe Pra dar sorte Cadê você, meu príncipe? Estou pronta Shalalalala Beija a moça Uau O que aconteceu com você? Você está tão linda Ei Ah Meu amor Estou pronta pro beijo do meu verdadeiro amor Hum Muito bem Vamos nessa A gente se vê Espere O que? Por que? Eu sou perfeito Uau Aceito seu tridente Obrigado Ei Quer assistir alguma coisa? Ah Claro Aqui Olha isso Legal Que lindo Vamos te arrumar Ah Meus instrumentos Vou deixar você estiloso Uau 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 5 dólares pra você Obrigado Próximo Uau Vamos ver o que posso fazer Parece seco Pronto 500 dólares por favor Por isso? Sim Mocinha Você consegue? Não Eu não posso Você consegue? Assista e aprenda Assista e aprenda Obrigada Obrigada mãe Olá pessoal Bem vindos ao concurso de beleza Deixa como se faz Uau Ela parece deslizar Próxima Eu posso fazer melhor Ela vai conseguir Cuidado cara Falou gatinha E a vencedora é Lexi Agora vou tomar Esporte de todas Isso Parabéns Meu Deus Você ganhou Você é tão legal Não foi nada Sorria pessoal Voltei Voltei Oh meu Deus Tomara que o Chris tenha pesadelos Ela é um pesadelo Eu sou o Chris Tu preso no corpo da Lily? Nossa Pelo menos não preciso me barbear hoje Uau Perfeito Perfeito Prisa Acorda Oh meu Deus Meu filho já é um homem Droga O que eu faço agora? O que eu vou vestir? O que? Oh meu Deus Ah 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 Oh Ah 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 Seste aqui Ah 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 Ok. Como é que isso funciona? Vem até o quadro, Lily. É fácil demais. Fala sério. Fique calado, Chris. Lily! Sai daqui! Oi, Lily! Por que você está mexendo nas coisas do Chris? Nada. Olha só minha bolsa nova. Ah, é tudo igual. Pegou pesado dessa vez. Nossa, posso experimentar? Que cor maravilhosa. Que maluco. Pode me ajudar? Aham. Obrigada. Ei, Chris. Pega! Pega! Minha nossa! E aí, como foi? Consegui. Oh, meu Deus! Esse é o melhor chocolate que já comi na vida. Tem mais aí? Você fará uma prova importante amanhã. E precisa se preparar. Ah, são só cinco minutos. Vamos jogar. Vai, dá tempo. Ok, só cinco minutos. Essa prova é muito importante para todos vocês. Ah, Chris, que de você. Ah! Estou atrasado. Desculpa o atraso. Não nos divertimos a beça ontem. Eu disse para estudar. Ah! 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 Obrigado. Ah! 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 Obrigado. Uau! Minha primeira nota boa! Ah! Ah!